Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui dando um trato no meu fogão a seco mesmo. Estou dando brilho. Depois de ter limpado ele todinho, direitinho, então agora eu vou dar brilho seco nele. Essa buchinha, ela devia estar com um pouquinho de sabão em pedra, mas o sabão acabou que secou, mas vai assim mesmo. Eu vou tentar dar brilho com essa buchinha maravilhosa, que ela arranca tudo quanto é crosta, ela arranca. Então eu vou estar fazendo isso. Vamos ver se vai dar certo, mas eu acho que vai sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, fogão limpinho. Limpei toda a lateral dele porque merece, né? Que é um fogão bem conservado. Gosto dessa marca, Smalltech. Olha aí como tá bonitinho. Meu fogão tem muitos anos que eu tenho ele. Super conservado. A pintura tá boa ainda, excelente. Então pra limpar é rapidinho, né? E eu gostei muito do resultado. E fiz lasanha, gente. Olha que bonita que ficou. Aqui é o meu pirão. Até o próximo vídeo.